Apoio Cultural Autêntico Oi, o Mais Esportes já está no ar. Eu quero começar o programa te perguntando Será que você está sendo motivado para mudar os seus hábitos e ter uma vida mais saudável com o quadro Mais Esportes Mais Saúde? Use a hashtag Emagrece Gil e conte a sua história. No programa de hoje você vai saber sobre um esporte radical praticado no asfalto. Vai conhecer um pouco mais sobre o Leão do Vale, o time de Cianorte. E também sobre a reta final do quadro Mais Esportes Mais Saúde com Giovanni Raupelli. Já imaginou praticar uma modalidade deitado em cima de uma espécie de trenó, mas no asfalto? Pois é, esse esporte é muito praticado no Paraná e alguns atletas foram convidados para participarem de campeonatos. Vamos conhecer agora na matéria. Um, dois, três. O Street Sled foi criado nos Estados Unidos há mais de 30 anos. No Brasil, chegou pouco depois. A capital paranaense é pioneira deste esporte no país. Os trenós do asfalto são semelhantes aos do gelo, uma evolução dos tradicionais carrinhos de rolimã. São cerca de 40 riders na cidade e 80 em todo o estado. Os sledges podem chegar a 140 km por hora e tem preparo parecido aos dos carros de competição. Aqui, o desafio é o limite entre a segurança e a velocidade. A segurança está nos equipamentos, então a gente usa macacão de couro, luvas especiais, capacete apropriado para isso, sapatos adequados. O ponto de encontro dos praticantes é a pista do Parque São Lourenço, mas eles também se aventuram nas ruas e nas estradas. A gente foi para a barragem de Piracuara, onde pegava 100 km por hora. E dessa, a gente foi convidado. E para o Rio Grande do Sul, onde tem Teutônia, que é a ladeira mais rápida do mundo, a gente começou a construir a nossa história. Hoje, o Sled tem reconhecimento internacional, tanto que os atletas aqui de Curitiba foram convidados para o Mundial de Velocidade, que vai ser disputado no Canadá em setembro. Vamos pedir aí para o pessoal, que é um esporte que é aqui de Curitiba, para incentivar, para a gente poder ir lá, levar o nome da cidade e levar o nome do Brasil, um esporte novo, nascido aqui em Curitiba, que pode quebrar um recorde mundial de velocidade. E a seguir, você vai conhecer um pouco mais sobre o Leão do Vale e o time de Cianorte. E aí 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 E aí